Olá meninas, hoje eu vou ensinar para vocês essa linda flor que é a flor caracol. Nós vamos utilizar essa flor num lindo trabalho que eu vou fazer com vocês, vai ser um jogo de tapete de banheiro. Que vai vir nas sequências as videoaulas, tá? Eu espero que vocês gostem e quem fizer essa flor através da minha videoaula, não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar essa videoaula e quem não for inscrita, se inscreva. Para fazer essa flor aqui, nós vamos utilizar o barroco na cor vermelha 9202 e também na cor verde, cor 9536 e o fio vermelho na espessura 6, tá? Então, quem for fazer nas mesmas cores que eu utilizei, que vocês sempre perguntam as cores quando eu não falo, né meninas? Por isso que eu estou passando para vocês. Mas, vocês podem estar fazendo aí da cor que vocês quiserem, da preferência que vocês, né, forem fazer aí o joguinho de vocês, tá ok? Então, a gente também vai precisar aqui de uma tesoura para os nossos arremates, a agulha número 3,5, uma agulha mais fina para estar fazendo os arremates, e a gente também vai estar utilizando uma pérola, aí também a pérola vai ficar no gosto de vocês, tá? Essa daqui é uma pérola, acho que número 6, se eu não me engano, e uma agulha para a gente estar colocando aqui essa pérola no final do nosso trabalho, tá ok? Então, vamos para a nossa aulinha? Então, com a nossa agulha número 3,5 e o fio vermelho mesclado, a gente vai estar começando aqui o nosso trabalho, fazendo o anel mágico, e deixando aqui um pedaço mais ou menos assim, ó, uns 10 centímetros, porque a gente vai utilizar esse fio para estar colocando a nossa pérola depois, tá? Então, você deixa essa parte que você vai colocar a pérola, ó, pelo lado de dentro da sua mão, pega aqui o fio e dá uma enroladinha aqui, ó, eu faço tipo um xizinho, tá vendo? Bem simples. Seguro lá e vou estar aqui, ó, introduzindo a agulha dentro desse anelzinho, puxo o meu fio, tiro o meu dedo e agora eu vou estar subindo aqui três correntinhas. Ó, agora eu venho fazendo os pontos altos aqui dentro, prendendo junto esse fio aqui, ó, para que ele fique duplo, tá? Então, aqui dentro desse anel eu vou fazer mais 15 pontos altos. Vamos ficar com um total de 16 pontos altos, contando com essas correntinhas. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Finalizei, então, aqui, fiz os meus 16 pontos altos. Eu venho aqui nesse fiozinho que ficou sobrando e puxo ele, ó, para ficar um buraquinho menorzinho aqui, ó. Venho aqui na minha terceira correntinha, uma, duas, três, e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na minha base, pulo o primeiro, pulo o segundo, pego aqui no meu terceiro ponto e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui dentro dessa argolinha, eu vou fazer 12 pontos altos, contando com essas correntinhas. Então, vou fazer mais 11, que o primeiro já tem ali, né? Terminei, ó, fiz aqui meus 12 pontos, contando aqui com essas correntinhas. Agora, eu vou virar novamente meu trabalho pelo lado direito, de forma que esse fio fique na frente do meu trabalho, tá? Vou pular o primeiro, vou vir aqui no segundo ponto, dentro aqui, ó, aqueles pontinhos que nós pulamos, venho no segundo, e vou fazer um ponto baixo. Formei aqui a minha primeira pétala. Agora, eu vou subir mais cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho novamente aqui, ó, pulo o primeiro e pego no segundo. A primeira pétala, nós pulamos dois pontos, porque nós vamos precisar desse pontinho que sobrou pra finalizar aqui a minha carreira de pétalas, tá? Então, a partir de agora, vamos pular somente uma. Pulei aqui a primeira, venho aqui na segunda, e faço um ponto baixo. Novamente, subo duas correntes, viro o meu trabalho, e vou fazer aqui dentro dessa argola de cinco correntes, 12 pontos altos, contando com essas correntinhas que eu subi. Fiz aqui, novamente, meus 12 pontos altos, vou virar o meu trabalho, ó, novamente, de forma que esse fio fique na frente aqui do meu trabalho. E agora, eu vou, ó, como que aqui eu pulei só um ponto, então, eu venho aqui nesse pontinho que eu pulei, vou tá pegando aqui e fazendo um ponto baixo. E agora, eu vou fazer a sequência, vou fazer cinco correntinhas novamente, pulo um, pego aqui no próximo, faço um ponto baixo. Viro, faço os 12 pontos, viro novamente pelo direito, e faço um ponto baixo no pontinho que a gente vai tá pulando. A gente vai dar uma sequência aqui agora, e vamos fazer aqui um total de oito pétalas. Quando eu for fazer a última, eu volto com vocês pra tá explicando como que a gente vai finalizar essa carreira. Olha só, meninas! Agora, como que a gente vai fazer aqui, ó, chegamos aqui na última pétala, né? Então, eu prendi aqui, né, no meu espacinho, na penúltima pétala, e fiz as minhas cinco correntinhas. Agora, a gente vai fazer a última pétala, e pra que ela fique transpassada assim como as outras, e essa aqui fique na frente, ó, nós vamos pegar e vir aqui, ó, por trás da minha pétala, ó, lá naquele espacinho, lá naquele espacinho, tá vendo? Aqui, ó, naquele pontinho que nós pulamos, ó, vira o dentinho da agulha, ó, tá vendo? Eu tô com o meu fio aqui, ó. Ó, tô com o meu fio aqui, coloquei lá por baixo da minha pétala, venho aqui naquele ponto que nós pulamos dois no início, aquele que ficou sobrando, ó, coloco ali a minha agulha. Coloquei a minha agulha, ó, coloquei a minha agulha, e vou fazer o ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, vou subir as duas correntinhas, e vou dar sequência na pétala, tá? Então, vamos fazer aqui, doze pontos altos. Fiz, ó, os meus doze pontos, vou virar o meu trabalho para o direito novamente, de forma que o fio fique pra frente. Aí, eu vou vir aqui, ó, tá vendo que temos um pontinho que nós subimos aqui as três correntinhas, né? Eu venho aqui nesse ponto, passo aqui, ó, nas duas argolinhas, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz o ponto baixíssimo. Dou uma alongadinha aqui no meu fio, dobro essa pétala aqui, ó, que ficou pra frente aqui, ó. Ficou na frente dela, né? Dobro ela aqui, e venho aqui, ó, nessa última que nós fizemos agora, coloco o fio ali, ó, a agulha por dentro aqui, pego o meu fio, e puxo ele, ó. Tá vendo ali, meninas, ó? Vou fazer mais uma vez pra vocês verem, ó. Ó, dou uma alongadinha no meu fio, coloco a agulha por dentro da pétala, pego lá o meu fio, e puxo ele, ó, como se fosse um ponto baixíssimo. Porque assim, ó, ele já vem aqui na frente, ó, tá vendo? E aqui, agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na próxima pétala, coloco a agulha aqui, ó, por trás agora, puxo o meu fio, e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, ó, venho na próxima pétala, coloco a agulha aqui, ó, pela parte de trás, vou lá, busco o meu fio, e faço um ponto baixo. Vou fazer isso em todas as pétalas, até formar oito argolinhas. Ó, vocês veem aqui, ó, como a gente fez esse acabamento aqui, ó, nem dá pra ver aonde começa e aonde termina a nossa pétala, tá? Então, faça de vocês aí, e arrematem o fio, que eu já volto com vocês. E aí, meninas, ó, as minhas argolinhas, e agora eu tô aqui na última, ó, aonde a gente fez ali, ó, aquele pontinho, tá vendo? Primeiro pontinho, a gente vai vir aqui e prender aqui com ponto baixíssimo. Opa, acho que ficou meio alto aqui, né? Ó, venho aqui, ó, e pego aqui nesse pontinho, e prendo com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto meu fio, puxo, dou uma puxadinha nele, e já vou fazer meu arremate, ó, com a minha agulha mais fina, eu uso a 1,75, mas vocês podem usar qualquer agulha, tá? Porque às vezes vocês me perguntam qual a numeração. Ó, coloquei, então, aqui, ó, na minha primeira correntinha, separei ali o meu fiozinho, puxo metade, deixo a metade lá, e agora eu vou dar aqui dois nozinhos. Um, dois. E aqui, eu já vou passar, ó, eu venho aqui, ó, dentro das correntinhas, vou puxando ele aqui, ó, pra ele ficar preso, porque depois eu vou trabalhar por cima dele, pra deixar esse fio mais preso, mais seguro. Depois, então, a gente corta aqui, tá? Então, agora, com o fio vermelho, nós vamos dar sequência aqui na nossa flor. Ó, eu pego, então, o meu fiozinho vermelho, ou a cor que vocês escolherem, né, dou aqui uma laçadinha, faço aquele lacinho inicial, aquele nozinho, vocês fazem do jeito que vocês são acostumadas, aí eu já venho aqui, ó, onde eu deixei já aquele fiozinho, vou começar aqui. Venho aqui dentro da minha primeira argolinha, ó, puxo o fio lá, já jogo esse que tá sobrando ali, pra gente já ir fazendo o acabamento. Faço um ponto baixo. Ó, já puxo ele aqui. Faço uma correntinha, e aqui dentro dessa argolinha, nós vamos fazer seis pontos altos. Fiz os meus seis pontos altos, agora eu faço uma correntinha, e dentro ainda da mesma argolinha, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu posso tá cortando aqui esse excesso de fio, tanto do vermelho, quanto aquele outro que a gente passou ele, né? Ó, então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos pra próxima argolinha, faço de novo um ponto baixo, uma correntinha, e vou novamente repetir o que nós fizemos aqui, ó. Faço seis pontos altos, uma correntinha, e um ponto baixo dentro da mesma argolinha. Vou repetir isso dentro de todas as oito argolinhas, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Como que tá ficando aqui a nossa florzinha? Que linda! Cheguei aqui na minha última pétala, agora, eu vou fazer o arremate, mas eu não vou fazer da forma tradicional, colocar por aqui, tá? Eu vou fazer diferente. Dou uma alongadinha aqui no meu fio, venho aqui por trás, coloco aqui, ó, no meu pontinho, ó, no meu ponto baixo, pego essa laçadinha, coloco aqui na agulha, ó, e vou tá puxando ela lá, ó, pelo lado de trás, ó. Puxei ela ali pelo lado de trás, eu viro aqui o meu trabalho, e vou fazer aqui uma correntinha. prendi lá, tá? Assim, ela já ficou lá atrás, ó. Agora, eu vou fazer as argolinhas aqui atrás, pra gente tá fazendo a base quadrada do nosso trabalho. Vou fazer cinco correntinhas, tá? Então, eu já fiz aqui a primeira, vou fazer mais quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu venho aqui, ó, na parte de trás aqui, ó, onde a gente fez um ponto baixo e outro, ficou tipo um Vzinho, né? Pego aqui, ó, uma laçadinha do lado, do ladinho aqui, e a do outro lado, tá vendo? E vou fazer aqui um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer aqui cinco correntes, três, quatro, cinco, venho pra próxima, ó, tá vendo? Dá pra ver bem certinho aqui, ó, fica tipo um Vzinho. Então, eu coloco aqui, ó, tá vendo? E faço um ponto baixo. Vou fazer isso em todas as pétalas, até formar aqui, oito argolinhas. Fiz aqui minhas, ó, a última cinco correntinhas, e eu vou tá aqui, fechando com ponto baixíssimo, na primeira correntinha, tá? Então, aqui eu finalizei, as minhas argolinhas aqui, da parte de trás. Agora, nós vamos vir aqui, ó, dentro dessa primeira argolinha, com um ponto baixo aqui, ó. Então, fizemos aqui o ponto baixo, vamos subir aqui mais duas correntinhas. Dentro aqui ainda dessa argolinha, eu vou fazer mais dois pontos altos. pontos altos. dois. Eu fiquei aqui com um total de três pontos altos, contando aqui com as minhas correntinhas. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, nas minhas duas cordinhas do meu ponto alto, e faço um ponto alto. Vai ficar um ponto alto atravessado. volto aqui na minha base e faço mais três pontos altos. Eu fiquei, então, aqui com um leque que vai ficar com um ponto atravessado aqui, ó. Por que que a gente vai fazer isso? Pra facilitar o nosso trabalho depois. Dentro aqui desse ponto atravessado, nós vamos fazer as folhinhas. E dentro dessas correntinhas, nós vamos fazer o ponto com o fio pro tapete. Pra não precisar tampar a nossa folhinha. Olha só. Ó. Em uma das argolinhas, fica a folha. Na parte de baixo, vai ficar o nosso trabalho. Então, quando a gente fazer o nosso tapete, não vamos precisar colocar aqui pelo meio da nossa folhinha. Ficando... Não fica... Eu não gosto. Quem prefere fazer assim, pode fazer. Eu não gosto, então, eu prefiro fazer dessa forma. Então, eu tô ensinando vocês a forma que eu faço. Tá ok? Então, voltando aqui pra nossa flor. Fizemos o nosso leque. Vamos fazer uma correntinha. Venho pra próxima argolinha e faço três pontos altos. Faço uma correntinha, venho pra próxima argolinha e eu vou repetir o meu leque com ponto atravessado. Um, dois, três. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Três correntinhas, dou uma laçada, venho aqui, ó, nas duas cordinhas do meu ponto alto e faço um ponto alto. Ó. Agora, eu volto aqui e faço mais três pontos altos pra finalizar o leque. Ó. Então, aqui vai ficar nossa base quadrada. Agora, a gente vai seguir a sequência fazendo a correntinha, né? E daí, na próxima argolinha, vamos fazer três pontos altos. Na próxima, um leque. Na próxima, três pontos altos. Na próxima, um leque. Na próxima, três pontos altos. E eu volto pra finalizar com vocês. É um leque sim, um leque não. Tá ok? Final aqui da nossa carreira. Fiz aqui o último bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. E vou finalizar aqui, ó, naquelas correntinhas que eu subi pra fazer o primeiro ponto alto da carreira. Faço ponto baixíssimo, uma correntinha, vou cortar o meu trabalho, é, não, cortar o meu fio e vou fazer o arremate aqui, meninas. Ó, da mesma forma. Vem aqui na primeira correntinha, vou lá, divido meu fio no meio. Três fiozinhos pra cada lado. Puxo metade, vou dar aqui o meu nozinho. Dois nozinhos vai o suficiente, tá, meninas? Bem apertadinho, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui, vou puxando, ó. Sobrou um fio ali. Ó, venho puxando aqui nas correntinhas, ó. Depois a gente vai trabalhar sobre esses fiozinhos. Eu não corto ele agora, tá? Agora a gente vai fazer, então, as folhinhas. O meu fio verde, faço aqui minha laçadinha inicial. Venho aqui, ó. Qualquer uma, a gente vai trabalhar no ponto alto atravessado, tá? Não é nas correntinhas. A correntinha vai ficar na parte de trás. Então, em qualquer um aqui dos pontos altos atravessados, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ó, sempre jogo esse fiozinho pra gente já trabalhar fazendo o acabamento dele. Aqui, agora, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no meu ponto alto atravessado, faço um ponto baixo. baixo. Agora, eu faço oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto lá no meu ponto atravessado, mais um ponto baixo. Subo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto no meu ponto atravessado, mais um ponto baixo. Agora, eu faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó, no meu bloquinho de três pontos altos, pego no ponto do meio e faço um ponto baixo. E vou repetir aqui a minha folhinha. Cinco correntinhas. Volto no mesmo pontinho, um ponto baixo. oito correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto no mesmo pontinho, um ponto baixo. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. No mesmo pontinho, um ponto baixo. Agora, eu faço quatro correntinhas novamente e volto aqui, ó, no meu ponto atravessado, tá? E faço um ponto baixo. Vou repetir, então, a minha folhinha. Da mesma forma que a gente fez aqui nesse lequinho, tá? Então, vocês vão fazer isso por toda a carreira. No final, então, aqui da nossa carreira, fiz aqui as últimas folhinhas, fiz as quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, no meu pontinho atravessado que eu fiz a primeira folhinha e faço um ponto baixo. Sem correntinhas, eu corto aqui o meu fio e puxo. Agora, eu venho aqui, ó, na parte de trás do meu trabalho com a agulha mais fina, coloco aqui, ó, dentro de uma das argolinhas na parte de trás e puxo esse fiozinho pra cá, ó. Se você fizer a correntinha e apertar, ele vai ficar estranho, vai ficar feio o acabamento. Aí, eu venho aqui, ó, na próxima, próximo fiozinho, vou dividir aquele no meio e vou fazer o meu nozinho. Um, dois. Bem apertadinho. E agora, eu venho aqui, ó, por dentro aqui dessas, desses pontinhos e vou esconder aqui o meu fiozinho. Opa, ficou duro aqui. Pera aí. Aqui que eu peguei algum fio aqui que não deveria. Isso, agora sim. Ó, escondi, posso estar cortando aqui o excesso de fio. As nossas folhinhas ficaram prontas. Agora, a gente vai colocar a pérola. Então, certifique-se que o seu meio esteja bem fechadinho. Se não tiver, dá mais uma puxadinha lá naquele fio, tá? Aí, você vai pegar esse fiozinho, ó, vem aqui em um dos pontinhos aqui atrás. Divide esse fio aqui no meio. Três pra cada lado, bem certinho. E puxa um pra cada ladinho aqui. E vamos dar três nozinhos aqui, tá? Um, dois, três. Agora, eu vou pegar a minha agulha, vou colocar um desses fios aqui na agulha. Passou. Vou passar lá pelo lado direito da minha peça. Coloquei ali, olho lá onde que saiu, ó. Vendo? Dê certinho, né? Ó, saiu lá. Puxo. Agora, eu vou pegar a minha pérola, coloco aqui na minha agulha. A agulha tem que ser o que passa no buraquinho da pérola, tá, meninas? Ó, daí eu venho aqui, ó. Ó, você vê bem certinho na mesma direção. O fio saiu aqui, eu vou vir aqui desse lado. Se você colocar aqui, a pérola não vai ficar no meio, ela vai ficar de lado assim, ó, tá? Então, vocês têm que sair bem retinho, ó. O fio saiu aqui, venho lá, ó, coloco ali a minha agulha, ó, tá vendo? Ficou bem no meinho. Posso tirar a agulha, viro aqui, meu trabalho, puxo bem, ó, esse fiozinho onde a gente passou com a agulha, e agora eu vou fazer três nozinhos aqui, ó. bem apertadinho pra minha pérola ficar bem firme lá na parte do no direito, né? Ó, três. Ó, tá vendo como que ficou linda ali nessa pérola? Bem firminha. Agora, eu vou esconder esse fiozinho. Então, ó, vem aqui, ó, dentro de alguns pontos e vou puxando aqui, ó. Escondendo aqui, né, pra ficar um acabamento bem bonito na nossa peça. posso estar cortando o excesso. E ficou pronta, então, a nossa folhinha. Esse fiozinho aqui, ó, eu não vou cortar ele agora. Depois, quando eu for trabalhar aqui, nessa correntinha, nessa argolinha aqui de três correntes, aí eu vou cortar ele, tá? Eu prefiro assim. Então, meninas, ficou prontinha aqui a nossa flor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa florzinha, que vocês tenham entendido aqui a minha explicação. E não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas possam ter acesso a essa videoaula. E, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo no coração de todas vocês e eu volto com vocês uma aula por semana eu vou estar fazendo agora, ensinando o jogo Elegance, tá? O nome do jogo que eu vou estar ensinando vocês é Elegance. Então, se vocês quiserem já ir se adiantando, vocês podem estar fazendo seis flores iguais a essa. Tá ok, meninas? Então, um beijo no coração de todas e até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.